Tratado das Ilhas Novas Asterisco, asterisco, asterisco Tratado das Ilhas Novas por Francisco de Souza Tratado das Ilhas Novas e Descobrimento Delas e Outras Coisas Feito por Francisco de Souza Feitor de é o Rei Nosso Senhor Na Capitania da Cidade do Funchal da Ilha da Madeira E natural da dita Ilha Éssimo sobre a gente de nação portuguesa Que está em Rio uma grande ilha Que em ela foram ter no tempo da perdição das Espanhas Que há 301 e tantos énos Em que reinava é o Rei Dom Rodrigo Dos portugueses que foram de Viana e das Ilhas dos Açores A povoar a terra nova do bacalhau V.A.Y. em 62 anos Do que sucediu o que adiante se trata No ano do Senhor de 1570 Ponta Delgada S. Miguel Açores 1877 N11 Imprimirão-se unicamente sem exemplares E todos levam em esta página o competente número Os quais serão distribuídos gratuitamente Pelas principais bibliotecas da Europa e América Ponta Delgada Tipo Minerva Insulana 39 Rua do Valverde 1º andar 39.877 Duas palavras de prefação As legendas, bem cedo formadas Sobre a existência de importantes ilhas No vasto mar fronteiro As costas do seu pês Foram o mais poderoso incentivo Que determinou os portugueses Durante todo o século XV E já desde o anterior A fazerem explorações no Atlântico Foram essas explorações a mais ampla e profícua escola de navegação que tiveram Uma das suas mais próximas consequências Foi o reconhecimento dos Açores Que ficaram servindo de estação para atirar as investigações ao ocidente do seu meridiano A lista dos empreendedores em esta direcção não é muito escassa É nos antes da primeira viagem de Colombo às Antilhas Já em Portugal havia conhecimento da existência de parte das costas da América do Norte Os cortes reais, altamos de aqueles empreendedores Tornaram apenas mais positivo e extensivo esse conhecimento Os factos, porém, de serem essas navegações filhas de iniciativa particular De serem seus resultados reais sempre inferiores à expectativa E aos que oferecia a costa a Axa Dental de África E prometia a passagem por Longo Gela, para o Oriente Tornaram Cueiça ignorados e deturpados por uma história A fiche ou os esforços dos portugueses em aquela direcção Por outra parte, a grandeza épica da empresa de Colombo O explorador das Rídea nos dá América Central por ele descobertas As riquezas imediatas de elas auferidas pelas conquistas de opulentos imperios A solidariedade reconhecida do novo continente Fizeram Cueiça e obliterar a memória das nossas explorações no sentido indicado E referir ao grande navegador genovês a glória exclusiva da descoberta do novo mundo Desviado o díneo português por uma direcção suprema e sistemática Para as navegações e conquistas do Oriente Quando o ciclo da sua atividade ali estava coiça e fechada Ele volta de novo a sua atição para o campo em que por tanto tempo o detiveram as suas crenças legendarias Embora já então perlustrado por outros povos e sem fundamento para ter crenças Foi em estas circunstâncias que foi escrito o presente opúsculo Cujo pomposo título, da ideia de um trabalho muito mais importante do que na realidade é Uma notícia contém ele importantíssima Qual é a do estabelecimento de uma calônia portuguesa na ilha do Cabo Bretão Nos fins do primeiro quartel do século XVI Conhecido apenas pelo que dê ele diz a biblioteca lucitana Era julgado perdido desde o terremoto de Lisboa Felizmente, porém, havia mais exemplares nas bibliotecas das províncios No depósito de livros provenientes das livrarias de alguns dos extinctos que inventos E hoje incorporados na biblioteca da universidade, aparecerão dois Nos papéis políticos e históricos, MSN o 620 da Actual Numeração e 175 do Antigo Depósito E também na miscelaneia, MSN o 135 do Antigo Depósito Tendo conhecimento deste facto, o nosso falecido amigo e ilustre assoriano, José de Torres, fez-nos dele comunicação em maio de 1865 Logo nos dirigimos ao nosso conterrâneo, então estudante em Coimbra, o ex-zardoutor Manuel Inácio da Silveira Borges Pedindo-lhe uma copia dele, em breve no arremeteu tirada pela sua própria mão Destinávamos efetuar a sua publicação, como anotação, na memória sobre Gaspar Corte Real Que pretendemos dar à luz, porém tendo-se casualmente sabido da sua existência na nossa mão Fazemos-o agora em separado para satisfazermos a certa expectação e instâncias de amigos Ilhas de Santa Cruz dos Reis Magos São Tomé, Bom Jesus, S. Brandão, Santa Clara, da Graça, e a de S. Francisco ou das Sete Cidades A oeste da Ilha da Madeira 65 ou 70 Legos, está uma grande ilha que se chama Santa Cruz dos Reis Magos Que tem de comprido 30 Legos, e de largo no mais estreito 15 Legos E pola banda do sul está em 32 graus, e corre até 34 ao norte, e corre-se noroeste e suzoeste E tem por todas as faces grandes baías e enseadas, grandes arvoredos, e ribeiras, e boas agoas Como dê isto mais largamente tenho informações dos antigos, e se arruma pola maneira a que posta em uma carta francesa Que tem onde está a iluminada, e presume-se que tem gado Olhem dela a oeste, obra de 45 a menos 50 Legos, em 32 graus pouco mais ou menos Está outra ilha que se chama São Tomé, que tem de leste-oeste, de comprido, passante de 12 Legos, e largos 5 Uma formosa baía ao sul com um ilho, e na face do norte uma roca de Baxil Como me constou das ditas informações, e a iluminação da dita carta francesa Olhem mais a oeste, 75 a 80 Legos Está outra ilha que se chama o Bonjuiz, em altura de 33 graus, pouco mais ou menos E tem de leste-oeste, de comprido, 15 Legos, e de largo melhor de 7 Com formosas baías por todas as faces e pola banda do sul sobre a baía dos ilhios E da banda do sudoeste, afastado dela, um grande ilhio Como me constou das informações, e da dita carta iluminada No meridiano da ilha do Porto Santo, pola banda do norte Em 35 está uma ilha que se chama São Brandão, tão larga como comprida, redonda, que tem uma legoa e meia para duas E arriba dela em 35 graus e dos terços está outra ilha, que se chama Santa Clara Que tem de comprido para o norte 4 Legos, e de largo de noroeste e sueste 3 Legos, e estão assim enfiadas uma na outra com o Porto Santo pelo ilhio da fonte da areia ou do ferro, e abaixo de elas em 33 2 terços de grau está uma ilha Debaixo de água com baixio em redor, que algumas vezes se vê da ilha do Porto Santo a arrebentação do mar em ela Segundo as informações que tenho e a iluminação da dita carta, e pola maneira aqui posta A qual há lugares tem 6, 7 braças na C.R.O.A., e pra acredito das informações que tenho fui sobre ela E tem grande roda com muito baixio, há lugares grande musgo do mar, onde vi muitas diversidades de peixe E assondei por minha mão, e fui na barca de Manuel Baião, que Deus tem, e está a noroeste Sueste pela banda do ilhio da fonte de areia, que está ao longo do dito Porto Santo, e está afastada dela duas legoas pouco menos A oeste das ilhas dos Açores está uma ilheta que se chama a Ilha da Graça, e desta ilheta indo a oeste dos centas legoas e outras dos centas da Ilha das Onze Mil Virgens Em altura de 39, 40 e 41 graus, pouco mais ou menos está uma grande ilha que se chama São Francisco, que tem melhor de 40 legoas de comprido de norte-sul E de largo 20 e tantas, com grandes baías, ribeiras de agos e arvoredos Segundo as informações que tenho de ela e por via de França tive as mais das informações por Os franceses continuarem a terra nova à pescaria, e à costa do Brasil e Guiné, e navegam por fora das nossas derrotas por causa das nossas armadas E estas ilhas estão em partes, e estas ilhas estão em partes donde os portugueses não navegam se não for algum esgarrado De que também ouvi informação, porque os navegantes se vigiam disso muito pelos rumos porque navegam de não darenguinadas Quanto mais irem por rumos fora de seus caminhos donde estas ilhas estão, e principalmente ilhas que estão cobertas de névoas grossas Por causa dos arvoredos e umidades do viço de eles e vontade de nosso Senhor No tempo que se perderam as Espanhas, que reinava é o rei Dom Rodrigo, que vai para 400 é nozum Que com as secas se despovoaram as dientes, e pereceram com a grande esterilidade e da entrada dos mouros Como mais largamente se trata nas escrituras antigas, por a qual causa do porto de Portugal os mareantes e homens fidalgos Dendo notícia que para o ponente havia terra que até então não fora descoberta, somente pelas informações dos antigos e dos essíritos Os espíritos tinham de ela informação Determinarão de se embarcarem em sete naos com toda a sua família, e de irem correndo ao ponente confiados na miséria e córdia de nosso Senhor Navegarão, e pela altura do porto que está em 41 graus correrão tanto que foram por barla vento das ilhas dos Açores Que ainda não eram descobertas, e foram a portar na ilha de S. Francisco que está pela dita altura Onde dizem as informações que tenho, que foram em ela dar, e eu por razão da navegação acho ser sua derrota assim Queira nosso Senhor permitir Se descubra esta ilha como atrás fica dito onde ela demora, e por irem em sete naos dizem as informações que cada capitão com sua nau Tanto que a portarão, se repartirão cada um em sua parte da ilha, e os antigos lhe chamam a esta ilha as sete cidades Mas outros por via de França lhe chamam a ilha de S. Francisco O qual, por quem é, queira rogar a nosso Senhor Demos com ela para valermos a salvação da gente que em ela está Pois procede de cristãos, e achei mais que é terra de boa Habitação por ser grande e de muito proveito, e por razão da virtude dos climas acho está situada no quinto clima Que dado que seja mais frio que as ilhas dos Açores não é tanto como França, Inglaterra Porque a ilha do mar aqui o mar aquenta, e mais, que nas faces do sul é habitável os dois terços de ela debaixo de boas zonas Haverá quarenta e cinco enos ou quinhentos e três que de Viana Quatro se ajuntaram certos homens fidalgos, e pela informação que tiveram da terra nova do bacalhau Se determinaram a ir povoar alguma parte de ela, como de feito foram em uma nau e uma que era vela E, por acharem a terra muito fria, de onde iam a determinados Correram para a costa de leste-oeste até da arena de nordeste-sudoeste, e a reabitaram E por se lhe perderem os navios não houve mais notícia de eles, somente por via de biscanhos, que continuam na dita costa A buscar e a resgatar muitas coisas que na dita costa há, dão destes homens informação e dizem que lhe pedem Digam cá a nós outros como estão ali, e que lhe levem sacerdotes, porque o gentil é doméstico e a terra muito farta e boa Como mais largamente tenho as informações, e é notório aos homens que lá navegam E isto é no cabo do Britão 5 logo na entrada da costa que corre ao norte em uma formosa de baía Donde tem grande povoação, e há na terra coisas de muito preço e muita noz, castanha Uvas, e outros fructos, por onde parece ser a terra boa E assim nesta companhia foram alguns casais das ilhas dos Açores Seis que de caminho tomaram como é notório Nosso Senhor queira por sua misericórdia abrir caminho como lhe vá socorro E minha atenção é rir a dita costa de caminho quando for a ilha de S. Francisco Que tudo se pode fazer de uma viagem Porque ao tempo que os antigos dão informação de estas ilhas a navegação ainda não era apurada como agora E, devisse de buscar nas ditas partes, ou por mais um grau ao norte ou ao sul E para o oeste e leste, resolvendo-se Como os mariantes melhor o saberão fazer Se Nosso Senhor não for servido que eu o faça Porque Eilam de saber a navegação Tenho outras regras das ciências matemáticas E bom engenho para todo o necessário ao dito descobrimento E Nosso Senhor ordene o que for mais ao seu santo Serviço E escrevi isto E o mais que em meus papéis tenho escrito Porque não sei o que o Senhor Deus fará de mim E portanto se isto a alguém prestar Peço ruga a Deus por minha alma Como eu faço pelas dos que fizeram as informações que tenho Porque esta é a obrigação do bom praxamo e dos meus E tudo pode ser assim como foi e é o mais que está habitado Roteiro do Descobrimento das Ilhas Novas Feito por João Afonso Francis VII O qual esteve em elas e em uma em Mastri ou uma nao sua E tomou altura e fez roteiro a oeste da ilha Que se chama da Madeira Sessenta ou setenta legôs Está uma grande ilha que se chama Santa Cruz dos Res Magos Que tem de comprido trinta legôs E de largo no mais estreito quinze legôs E da banda do sul está em trinta e dois graus e três barra três Se quer corre-se trinta e quatro ao norte E corre-se noroeste e sueste E tem por todas as faces grandes baías e enseadas E grandes ribeiras de boas agoas e arvoredos E tudo isto afirmo como quem esteve em ela E tem uma carta Aonde está por mim iluminada com outras que aqui direi E esta primeira De que faço menção segundo signas que vi em ela Tem muito gado A oeste Eila Munguê Ela obra de quarenta e cinco legôs Em trinta e dois graus Pouco mais ou menos Está outra ilha que se chama S. Tomé Que tem de leste-oeste passante de doze legôs De comprido e de largo cinco E tem uma formosa baía da banda do sul com um ilho E na face do norte uma roca de baixil Como está aluminada na dita carta por mim feita Eila Munguê Mais a oeste Setenta e cinco legôs De esta ilha São Tomé Está outra ilha que se chama o Bonjuês Os quais nomes foram postos por mim mesmo Por serem os mesmos dias em que as descobria Em altura de trinta e três graus E tem de leste a oeste ou sueste de comprido Quinze legôs E de largo mais de sete conforme as alturas que para isso tomei E com formosas baías por todas as faces E pela banda do sudoeste afastado de ela Um ilho grande como consta da iluminação da carta que tenho feito Em que se achará tudo isto? Que digo muito certo? Fim notas 1 frontespício linha 11 e página 4 linha 3 Oitocentos e tantos, deveria o autor dizer 2 frontespício linha 16 60 Barbosa na biblioteca lucitana diz 70 3 p. 5 linha 10 A cronologia indicada no título do presente opúsculo é clara e positiva Mas como concilia-o-á com esta do texto? Como explicar tal divergência em obra de tão pequeno fôlego? Em todo o caso, esta é a preferível por mais explicita e naturalmente mais pensada Assim teremos para a data da colonização referida ao ano de 1525, aproximadamente 4 p. 5 linha 10 O padre Antônio de Carvalho na sua coreografia portuguesa, Tom 1º p. 182, 2ª edic Braga 1868, e Tom 1º p. 205 da 1ª edição Tratando da comarca de Viana, diz, a propósito da freguesia de S. Julião de Moreira, Conselho de Ponte de Lima, o seguinte, n. Esta freguesia é a casa do outeiro, solar dos Fagundes, cuja família tem dado pessoas grandes de que descendem muitos fidalgos, e foram os primeiros que com gente de Viana descobriram a terra nova, e que em ela tiveram fortificação de que eram senhores, e por sua conta corria a pesca do bacalhau enquanto Inglaterra anal tomou Conforme o mesmo autor, os Fagundes aliaram-se com os Pereiras Pintos de Bretiandos A Pag. 14 do Teatro Geneológico de Dete Viscunas ao Zarco etc. igualmente se diz João Alvares Fagundes, capitão da Terra Nova A representação de estas famílias está hoje no Sr. Conde de Bretiandos Existirão ainda no arquivo de esta casa memórias ou documentos relativos aos factos que aponta o autor supracitado 5 Página 6 Linha 1 Sem pretendermos alterar a denominação actual de esta ilha, nem a esta indicar nova origem, lembraremos contudo a propósito da palavra britão a seguinte passagem da Azurara Na Crônica de Guiné, Pag. 304 E porque em terra eram tantos de aqueles guineus, que por nenhum modo podiam sair em terra de dia nem de noite Quis Gomes Pires mostrar que queria sair entre elas por bem E pós na terra um bolo e um espelho e um folha de papel no qual debuchou uma cruz E elas quando vieram, e acharam ela e aquelas coisas britaram o bolo e lançaram-no a longe O com as azagaias atiraram ao espelho até que o britaram em muitas peças e romperam o papel Mostrando que de nenhuma de estas coisas não curavam 6 Página 6 Linha 6 Ainda que o autor só genericamente diz que reforçaram a calônia alguns casais tomados de passagem nas ilhas dos Açores Parece-nos que o seriam unicamente na ilha terceira, pelas estreitas relações de família e de comercio que então havia entre ela e Viana A província e o domingo foi das que mais concorreram para a colonização de aquela ilha São diversas as antigas famílias terceirenses procedidas e ligadas com famílias de Viana De ali veio Rodrigo Afonso Fagundes, da própria casa do outeiro, e dele procedeu larga e mui e distinta posteridade Sua terceira neta Beatriz Fernandes de Carvalho, casou em 1546, com Pedro Pinto, de Viana Casa depois ali denominada da Carreira, e hoje representada pela Exum.A.C.I.R.A.D. Maria Isabel Freire de Andrade, de Lisboa, que por via de aquela aliança ainda hoje possui em aquela ilha e na de S. Jorge uma grande casa O mesmo Exar Conde de Bretian dos Ainda hoje possui casa na terceira, procedida de D. Maria de Souza Mulher de Damião de Souza de Menezes, irmã de Gonçalo Vaz de Souza Instituidor sem geração Filhos ambos de Antônio de Souza Alcoforado e de Cecília de Miranda da Ilha Terceira 7 Página 7 Linha 3 João Afonso É este nome bem conhecido na história marítima de França, como marinheiro, hidrografo e geografo Deixou uma hidrografia MS, hoje existente na Biblioteca Nacional de Paris Que ela se publicou um extracto em 1559, tempo em que já era morto o autor, com o título de Voyage Aventureux do Capitaine Jean L. Farnes Saint-Ton-Géus foi em Saint-Antand, perto de Cognac, que ele estabeleceu o seu domicílio Dê aí o apélido de Saint-Ton-Géus com que o vemos tratado depois de sua morte Qualificação que ficou servindo de título à pertenção francesa de o haverem por seu conterrâneo Leon Guérin, tratando de João Afonso no seu livro intitulado Les Navigateurs Français Não oculta que Charles Lavoy por falta de estudo a este respeito, e depois dele muitos autores franceses, dizem ser nascido em Portugal ou na Galiza Asserção esta, de que os estrangeiros e em particular os portugueses, altivos por sua antiga glória marítima, se assenhoreram para juntar este navegador aos que ilustraram o seu pês Charles Lavoy viveu nos enos que decorreram de 1682 a 1761 As suas obras sobre as calônias e marinha de França demonstram bem que lhe não faltou estudo sobre a história marítima do seu pês Não era ele homem que ignorasse a publicação das viagens aventureiras de João Afonso, nem o tratamento de Saint-Ongeois que no título de Elas lhe deu o editor, e que de leve privasse a sua pétrea da maternidade de tão ilustre filho Um escriptor mais recente, o Esar Pierre Marguerre, no seu trabalhado livro Les Nevas Guestions Françaises consagra a este navegador uma boa parte da sua obra Nenhum palavra, porém diz sobre a questão da sua nacionalidade Para o autor, João Afonso é seu e todo seu Teve, porém, o Esar Pierre Marguerre o cuidado de informar de espaço os seus leitores da hidrografia de João Afonso, exibindo estratos e oferecendo juízos, que aceitamos, sobre os loggers que João Afonso descreveu por observação própria Por ali vemos que quanto diz respeito ao mar roxo, costas do Malabar e de Málaca, e mesmo além desta, foi felizmente percorrido, examinado, e descripto por João Afonso Ora, é de notar que João Afonso escreveu o seu livro nos hénos de 1544 e 1545 Até aqueles hénos os nossos escriptores das coisas da Índia apenas mencionam a ida àqueles mares e regiões de três navios franceses, no ano de 1527, procedidos de Dieppe Um aportou na ilha de S. Lourenço, Madagascar, outro comandado por Estevão Dias, o Brigas de Alcunha, português, que por travessuras que havia feito no reino se havia lançado em França Chegou a Dio na entrada de junho de aquele ano, onde depois de obter seguro do Mouro o capitão da cidade, foi com todos os seus preso e Mandado ao sultão Badur, acabando ali miseravelmente, como contam Barros e Mendes Pinto na sua imortal peregrinação Capitã 16 e 20 A terceira, comandada por outro português, o Rosado, natural de Vila do Conde, foi perder-se na costa Axa Dental de Samatra em uma baía perto de Panajo Cidade do rei dos Batés, que dele houve alguma artilharia Nota a história de França ainda, no ano de 1529, uma segunda expedição àquelas regiões, a qual saída de Dieppe também, tinha por termo as Moluccas E por comandante João Parmentei, que foi morrer na mesma costa do sul de Samatra, pelo que ficou malograda a expedição e o navio voltou de ali à França Se a história da nossa dominação no Oriente não fosse bastante, apontaríamos o ocorrido em Dio Albrigas, para mostrar o perigo de qualquer navegação europeia isolada e trato com os povos de aquelas regiões, por aqueles tempos Por outra parte, o zelo e vigilância do governo português em repelir de ali o concurso de qualquer outra nação da Europa não podiam então ser excedidos As instruções secretas e verbas dadas a Nuno da Cunha ao ir governar a Índia a sais provam o que levamos dito Veja-se Souza, nos Enas de D. João III A passagem de portugueses conhecedores das nossas navegações e conquistas ao serviço de França era então mui frequente Uns por despeitados e mal premiados se passavam, outros captivos por corsarios franceses, que desde o reinado de D. João II, e por todo o de D. Manuel e D. João III Infestaram as costas do reino e os mares dos Açores O governo francês, em nome da liberdade dos mares, favorece a disfarçadamente T. Exactus O caso ocorrido com D. Pedro Castelo Branco e com Francisco I. de França, narrado por Couto, mostra bem as ideias de este monarca sobre T. Exactus D. Pedro roubado por corsarios franceses ao voltar da Índia, foi a França reclamar a sua fazenda Francisco I. não teve pejo de usar à vista de ele de umas estribeiras e de uns anês pertencentes à fazenda que fora roubada D. Pedro à vista das negativas e despejo de El Rey, o teve também de lhe dizer que aquelas estribeiras de que ele usara no dia anterior, E aqueles anês que ele tinha nos dedos, os mendara a ele de Pedro fazer e eram fazenda sua Por estes meios foram os franceses, desde o começo das nossas navegações longíquas, senhores dos nossos roteiros, cartas e da aéreos marítimos, marinheiros e pilotos Como dissemos, o Esar Pierre Marguerre reconhece que João Afonso descreverá por observação própria, o que o mesmo João Afonso confessa nos extractos oferecidos por aquele Esar, o Mar Roxo, as costas do Malabar e de Málaca Ora, perguntaremos em boa consciência ao Esar Pierre Marguerre, fez João Afonso esses exames em aqueles mares e regiões ao serviço de França O que o levaria ao Mar Roxo, onde os nossos capitães só então iam com fins puramente militares Acaso já teria então o seu governo vistas sobre o corte do Suez e a navegabilidade de aquele mar? Quem lhe daria a audacia de examinar no serviço de França, as costas do Malabar e as de Málaca, então os loggers mais frequentados pelos portugueses? Nós não hesitamos, nem conosco os que tiveram alguma ideia da nossa dominação na Índia por aqueles tempos Em afirmar que as navegações de João Afonso por aquelas regiões só poderiam ter lugar ao serviço do Portugal, sua pétrea, e nunca jamais ao de França, onde depois se lançou Tão longa, minuciosa, feliz e então ignorada e não sabida navegação ao serviço de França é inadmissível e insustentável João Afonso foi um português lançado em França, a sais o temos demonstrado A história vem ainda em auxílio da nossa argumentação, mas a história é irrefragável Não é nenhum escriptor vaidoso das nossas glórias marítimas que se aproveitasse da sinceridade de Charles Lavoie, quem não o afirma É, nem mais, nem menos, o nosso querido Frei Luís de Souza, escriptor muito anterior a Charles Lavoie, quem não o diz nas seguintes palavras Falando, em suas memórias e documentos para os Enas de D. João III, ao ano de 1533 Por carta de El Rey, de 3 de fevereiro de 1533, consta de um João Afonso que andava levantado com franceses, e que no mesmo tempo andava do arte coelho com armada na costa da Malagueta, e que El Rey lhe mandava que viesse a esperar as nós da Índia Por aqui vemos mais que João Afonso se tinha ao serviço de França tornado respeitável a Portugal Na verdade as queixas do nosso governo contra ele, chegaram a obrigar o governo francis até o ó por algum tempo preso em Poitiers Fique, pois, João Afonso de hoje em diante havido por português, porém não na lealdade, e sirva a qualificação de Saint-Ongeois, que ele jamais usou Mas que lhe foi dada depois de morto, apenas para indicar que ele tomara por pétre a adoptiva Saint-Ongeois, ou então sirva para mostrar o quanto os franceses de então, como os de hoje, o ambicionavam seu E o pouco escrúpulo em forjar os meios de prova com que podessem sustentar suas aéreas pertenções Terminando este artigo da presente carta, lembraremos a grande possibilidade de encontrar na própria hidrografia manuscripta de João Afonso a confissão da sua qualidade de português O silencio do Esar Pierre Marguer, no extracto que de ela oferece, acerca dos portos e costas de Portugal, confessamos que nos parece bem suspeitoso Extracto da carta ao esmo-redactor do Jornal do Comércio José Maria Latino Coelho, por João Teixeira Soares Sobre a qualidade de portugueses de três grandes navegadores do século XVI, João Afonso ao serviço de França, João Fernandes e Pedro Fernandes de Queiroz, ao de Espanha Publicado nos folhetins do Jorge Enciene.90 e 91 de 1875 Asterisco, 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 end of the project Gutenberg e-book Tratado das Ilhas Novas, asterisco, 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 update de editions will replace the previous on the old editions will be the name Creating the works from print editions not protected by US copyright law Minus that non owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties Special rules, set forth in the general terms of use and part of this license, apply to copy and distribute it in Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg Trademark If you do not charge anything for caps of this e-book, comply with the trademark license is very easy You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research Project Gutenberg Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you made practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution Start, full license, full license, the full project Gutenberg license please please read this before you distribute OR use it this work TO protect the project Gutenberg Trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated anyway with the press project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org.license Section 1 General terms of using and redistributing project Gutenberg trademark electronic works 1.A by reading or using any part of this project Gutenberg trademark electronic work, You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must use and litter nor destroy all caps of Project Gutenberg Trademark electronic works in your possession If you pay the fee for obtaining a cap of your access to a project Gutenberg trademark electronic work, and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person oriented to our home you pay the fee asset for fin paragraph 1.E8 1.B Project Gutenberg is a registered trademark It may only be used to be associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement See paragraph 1.C below There are a few fees that you can do with Project Gutenberg trademark trademark electronic works There are a lot of fees that you can do with Project Gutenberg trademark trademark electronic works If you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark trademark electronic works See paragraph 1.E8 below 1.C The Project Gutenberg The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation or PGLF owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark trademark electronic works Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States If individual works are not protected by copyright law in the United States And you are located in the United States We do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works Based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark Mission of Promotion of Promotion Free Access to Electronic Works by Freely Sharing Project Gutenberg Trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg Trademark name associated with the work You can easily comply with the terms of this agreement for keep this work in the same format if it's attached to full Project Gutenberg trademark license And you share it without charge with others 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do if this work Copyright laws in most countries are in a constant state of change If you are outside the United States Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works Based on this work or any other Project Gutenberg trademark work The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.e 1 The following centers, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work Any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, or distributed These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we will most no Restrictions whatsoever You make up it, give it away, or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included if this e-book are online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book 1.e 2 If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up then distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges If you are redistributing or providing access to all the work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.e 1 through 1.e 7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark trademark Asset for fin paragraphs 1.e 8 or 1.e 9 1.e 3 If a individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with bot paragraphs 1.e 1 through 1.e 7 and any additional Additional terms imposed imposed by the copyright holder Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.e 4 Do not unlock or detect or remove the full Project Gutenberg trademark license for all works Do not unlock or detect or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark 1.e 5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this application for all works with the full Project Gutenberg trademark trademark E6 1.e 6 E o making virtual and distribute this work in any binary, compressed, marked app, num proprietário proprietary form, include any word processing or hypertext form However, if you provide access to or distribute caps of your project Gutenberg trademark work in a format adder then plain vanilla a se or adder format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org Fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a cap, a minus of Exporting a cap, or a minus of obtaining a cap upon request, of the work in its original plain vanilla a se or adder format An alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you can apply with paragraph 1.8 or 1.9 1.8 You may charge a reasonable fee for caps of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works You may charge a warranty and return to the correctness of the using the method which gives you the methodology to or replicable taxes The fees are owed to the owner of the project Gutenberg trademark But it has agreed to donate royalties under this paragraph The project Gutenberg literary archive foundation Royalty Payments must be paid within 60 days following it, date on it you prepare, or are legal and required to prepare, and or periodic tax returns. Royalty Payments should be clearly marked as such in the Senate to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user or not a file in writing, or by email, within 30 days of illicit that s barra redas not agree to the terms of the full Project Gutenberg Trademark License. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work, Coralty Placement Cap, if a defect in the electronic works discover dendly ported to you, and in 90 days of illicit of the work. Item you comply with all other terms of disagreement for free distribution of Project Gutenberg Trademark Works. 1.9. If you wish to charge a few or distribute a Project Gutenberg Trademark Electronic Work or Group of Works on Different Terms than are set forth in this agreement, You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark Trademark. Contact the Foundation Asset for Finsection 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg Volunteers and Employees to Spend Considerable Effort to Identify, do Copyright Research on, Transcribing and Proofed Works Not Protected by OSCopyright Law in Creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may best or may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or current data, transcription errors, oba Selon綿, crude tunnels or copyright alias or current data,ū collated by Oi and Press Like Rh Ediō. 1.f2 1.f2 Farhan tee 2.1.F1 1.1.502 In paragraph 1.f3, The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of The Project Gutenberg Trademark, Trademark, and the owner of The Project Gutenberg Trademark Electronic Work under Disagriment, Disclaim all Liability to you for Damages, Costs and Expenses, including Legal Fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warrant or breach of contract except to see provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark of NER, Indian and Distributor under Disagriment, you not belieability to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental Damages even if you give notice of the possibility of issues Damages. 1.f3 Limited Right of Replacement or Refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work from a physical medium, if you received the work from a physical medium, you must return the medium if you are written explanation. The person-oriented that provided you with the defective work may elect to provide a replacement cap in lieu of a refund. If you received the second opportunity to give a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund, if the second cap is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem 1.f4. Except for the limited right of replacement or refunds or if the third paragraph 1.f3, this works provided the uses with no other warranties of anything and express or implied, including but not limited to warranties or merchantability or fitness for any purpose. 1.f5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The Invalidation or Unenforceability of Any Provision of Disagreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with disagreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liabilities, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost you are a care. A. Distribution of these or any Project Gutenberg trademark and bank works. B. Alteration, made a notification for additions or delicious to any Projectренberg trademark works. And C. Any Defect you cause Section 2 Information about the mission of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats read by the widest variety of computers including obsolete, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in our walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need our critical theory to project Gutenberg Trademark is goals and ensuring that the Project Gutenberg Trademark Collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg Trademark and Future Generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. A non-profit organization of the Project Gutenberg's Foundation is a non-profit organization, c. 3,5, 4,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5. The Project7700 has already stepped into account, the International Revenue Service, the Foundation has now been created to develop the standards of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Fundation of Federal Tax Hidement is 64-622-215,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Artex Didactably to the full extent permitted by US Federal Laws and your status laws. The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Ute 84116-8015961887. E-mail contact links end up to date contact information can be found at the Foundation's website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Trademark Depends upon End Cannot Survive Without Widespread Public Support End Donations To carry outubro its mission of increasing the number of public domain and license torques that can be freely distributed in machine readably form accessible by the wide-as-tarei of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to a cifrão 5,000, are particularly important to a maintaining tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to a complying with the laws regarding charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, but paperwork can't manifest and omit and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate. While we cannot attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states or approach as we've offered to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone so empower small staff. Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org barra donate. Section 5 General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Mikael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright note is created. This is included. This, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. 私はここの process and… 私はずっと貪 biết何 推こうなしておらずily 私はつもらやすれさが主に新駅に留idasなの罪神總管があることだと思います。 私はすごく�в list数人の wool部分を実際に Pulに関についています。 私はすべ nights cl ドライパーがあります。